Ok, é isto, NTS, o rapaz que fez isto, e está no meu stream, como é que é Fábio? Como é que é, tudo bem? Estás fixe? Palminhas para ti! O que é? Não estás a ouvir as palmas, mas lhe estou a pôr palmas, ok? Ok, opá, queres que eu te trate por NTS, por Fábio? Ah, Fábio, Fábio está bom. Fábio, ok, NTS é o teu nome artístico, já explicaste várias vezes, não tem significado. Bem, sinceramente, eu não quero fazer-te uma entrevista, ok? Não me está a perceber fazer aquelas perguntas que se quer toda a gente já te fez, apesar de que estás aí numa fase em que estás a investir muito na tua carreira, sei que já tens malta a marcar entrevistas e tudo, a coisa está a ficar a ser para ti, não é Fábio? Está, está, finalmente, finalmente, ao longo dos anos de trabalho está-se a concretizar, não é? Bem, eu devo dizer que já conheço a tua cena, eu posso dizer que possivelmente há anos, porque tu começou a falar-se de ti, dos teus improvisos, na net, há quanto tempo? Há dois, três anos? Ora bem, 2013, acho que foi a partir até de 2008, quando eu subi a palco com o Sam the Kid. Ah, com o Sam the Kid, exato. Já, começaram a falar mais na altura. Eu vi essas imagens, estava o Sam the Kid em palco, chamou alguém, entra um puto, e tu eras mesmo puto nessa altura, e arrebentou aquilo com uma atitude do caraças, e depois que tu começaste a fazer cenas para o tubo, os teus improvisos começaram a ganhar cada vez mais visualizações, e agora, pá, não há puto nenhum que curta hip-hop, e mesmo aqueles que não curtam muito hip-hop, pá, que não sabem quem tu és, e parece que agora estás a profissionalizar a cena, não é? É, estamos a investir mais tempo para ver se, de facto, conseguimos tirar alguns frutos disto, e conseguimos viver disto de uma vez por todas. Apá, ou eu tenho-te visto, é, eu não sei se levas dinheiro, mas tenho-te visto é fazer cenas para listas de escola, listas de estudantes, de associações de estudantes, eu confesso que, pá, eu todos os dias recebo, na minha caixa do Facebook, pedidos para ir a uma escola, apoiar a lista A, B, C, D, ou mandar um vídeo, a ti também te chateiam? Sim, é assim, nesta altura, outubro e novembro, nós costumamos ir a muitas escolas, no ano passado nós fomos a mais de 60 escolas durante estes dois meses, porque, pá, lá está, o pessoal chama para, eles querem que a lista ganhe, não é? E, normalmente, como eu tenho a veia do improviso, eles pedem-me sempre um tema, ou até dizem o nome de outra lista, ou uma coisa assim que surge no momento, e eu consigo, com o improviso, puxar a lista para nós, e depois, pronto, todos os restantes alunos que estão lá a ver, acabam por gostar de espetáculo, depois acabam por gostar na lista. Eu sei que é uma cena fixe, tu vais lá também numa de promoção, estás a promover a tua cena, mas tu estás a dar apoio a pessoal que tu nem sequer conheces, sabes que os gachos são bandidos. Não faço a mínima ideia, não faço a mínima ideia. Mas pronto, isto é secundário, o importante é que te divertas, e naquela tarde em que tu estás lá, ou no manhã, o pessoal curta os teus improvisos, e, sinceramente, para ti, deve ser um bocado cagativo se ganhar lá a lista A, B ou C, tu vais lá e passar um bom pedaço, não é? Não é um bocado cagativo, pode ser sincero, porque, pá, é um bocado motivo de orgulho chegar ao fim deste mês de novembro e saber que em 50 que eu fui, 40 ganharam, percebeu? E depois, também é bom... Dois para amanhã, pá, amanhã é o José Seguro a convidado para apoiar o PS, estás a ver? Para mandar quantos rimas ali no Parlamento. Nós já fomos apoiar uma candidatura independente, por acaso, já fomos também fazer isso por uma candidatura independente. Olha, mas tem cuidado, Fábio, ouve, ouve, quem te avisa, tens de ser um bocadinho mais seletivo e criterioso nos apoios que dás, porque senão, pá, começas a te chamar nomes. É tão simples quanto isso. Olha, quem é que está aí ao teu lado? É o Alfa, é o meu produtor. Ok. E é ele quem está por trás de todos os sons, de todas as gravações e de tudo aquilo que eu faço. Basicamente sou eu que estou por trás do sexo dele. Neste caso, ele é que está por trás agora. Está aí ao lado, mas atrás. Olha. É que eu não lhe quero falar de protagonismo, ou seja, eu tenho que ficar sempre para trás no background, como é que sou a figura da cena. Mais nada, é mesmo assim. Pá, um MC que se preze tem que ser egocêntrico. Olha, tu consideras-te mesmo MC, porque acho que faz improviso e que, porque tu também fazes sons produzidos e com rimas pensadas, não é só bom no improviso, também investes muito com o MC, não é? É assim, eu gosto, eu costumo dizer que, nós costumamos dizer que o que nós gostamos é de fazer música, percebes? E até mesmo agora na gravação do nosso primeiro álbum, nós estamos a trabalhar um bocado também à base do improviso e deixar um bocado a escrita de lado. Nós pegamos num tema e eu escrevo 10 ou 20 tópicos e mando um improviso, às vezes de um quarto de hora sobre aquele tema e depois acabamos por cortar as melhores partes e eu ouço e transcrevo aquilo, mudo algumas palavras, mudo algumas coisas e a partir daí fica a ser uma música mesmo. Ok, então tu partes os teus improvisos para fazer letras que depois corrijam outro detalhe e eu até compreendo porque, pá, naquela adrenalina do improviso é uma energia que só tens na altura e sequer tu sentado em casa. Pois, e o escrito parece que ficamos ali um bocado limitados, não entende? Eu como experiência pessoal a gravar o Fábio, acho que ele no improviso tem muito mais naturalidade e consegue buscar coisas mais engraçadas do que estar propriamente a escrever e a privar-se. Olha, essa cena que acabámos de ouvir do Ronaldo, ganda timing, fizeste aqui um par de dias depois da vitória e já foi um bocado tarde demais, já tem quantas mulheres? Quase 300 mil, não é? Não sei, acho que é perto de 300 mil, sim. Pá, é já uma forma de medir a tua influência, o teu power na net, tu pões uma cena já com 300 mil, óbvio que não vai bater o meu sucesso com o Diogo Morgado, bota em mel, um milhão. É impossível. Percebes? Eu vi o fit e fiquei cheio de inveja do Diogo porque, pá, eu acho que representaria muito melhor o papel do que ele, não é? Enfim, enfim, mas, pá, tu faz as cenas também para ter visualizações, é uma cena importante para ti, não é? Sem merdas, as visualizações são importantes para ti? Claro, é lógico que eu gosto, quanto mais visualizações eu tiver, muito mais contente eu fico, porque é sinal que ou houve mais gente a ver ou aquele número de pessoas vira um improviso muito mais vezes. Mas depois começa a ser uma pressão para ti e Fábio, estás a ver? É, é um bocado. Pões um vídeo, se o próximo tiver 20 mil, pá, podes ficar um bocado em baixo. Sim, vou ficar um bocado triste, mas, opá, isto há coisas que batem e outras que não batem, percebes? Se calhar, às vezes faço um improviso que tem grandes dicas e ninguém dá cinco testões por ele e depois faço um improviso para o Cristiano Ronaldo e tenho 300 mil views, percebes? É um bocado... Foi exatamente isso que aconteceu. Eu, olha, há pouco estava a brincar e mandei a dica do Diogo Mouragato com o BotML. Eu confio aquilo com o Diogo. Jamais nós pensaríamos que aquilo ia ter um milhão de views. Jamais. Porque na net há fatores que nós não controlamos. O timing, aquilo tornar-se viral é uma coisa que é altamente imprevisível. É, às vezes nós contamos que até vai bater muito e que vai ter um grande número de visualizações e depois acaba por sair furado. Não, e cenas que tu preparas. Repara, aquilo que eu fiz com o Diogo e daqui a pouco vou falar com ele, pá, foi na altura, nós estávamos na sala de atores e vamos fazer esta cena. Não foi uma cena pensada. Eu já fiz coisas pensadas em investir tempo e dinheiro. Não tiveram nem um décimo de um milhão de visualizações impossíveis. O engraçado é que quando é genuíno parece que as coisas têm outra dimensão. Ah, não tenho as dúvidas. As pessoas sentem quando estás a divertir e quando é uma coisa orgânica que sai da altura. Não tenho as dúvidas. Bom, Fábio, daqui a pouco vou-te pedir, obviamente, para fazeres aquilo que sabes fazer melhor. Não tenho a ver. Mas agora, é pá, queria-te fazer esta pergunta. É uma pergunta que eu tenho para te fazer, por curiosidade minha. Eu sei que levaste um balásio. Sim. Não sei se já tenho ainda muito com essa pergunta. É uma cena que, quer queiras cor não, dá-te algum estatuto, porque eu sei que não usas muito isso para, sei lá, para ganhar as pontes, tipo, já, eu sou mesmo gangsa, levei um tiro da pófia. Não, não, porque eu tenho medo na mesma. O quê, o quê, o quê? Eu tenho medo na mesma, não é possível do lado do tiro que eu não tenho medo. Se eu vi pessoal que impõe a respeito, eu tenho medo na mesma. Porque, pá, há aí muita malta que faz hipópi que diz, pá, que é gangsa e que se calhar nunca teve uma experiência. Não é que isso seja sinónimo ser gangsa ou não. Mas levar um tiro não deve ter sido... Consegues-me botar a história em um minuto? Consigo. Vínhamos da passagem de ano, vínhamos exatamente para aqui, para a recarga. O meu colega viu uma operação stop, deu a volta, tentámos fugir, basta assim dizer. E depois, quando o carro ficou entre dois carros da polícia, o agente da GNR saiu da viatura dele e disparou o tiro sobre mim, que estava dentro do carro. E o tiro foi disparado nem a um metro do carro. E é preciso não esquecer que eu era apenas o... eu ia no lado do passageiro, exatamente. Eu não ia a conduzir, não ia a fazer nada. Ok, isso foi para o tribunal, por zoom? Já, já. Como é que a coisa ficou? Uma resposta numa palavra. Sim. Portugal. Acho que é suficiente. Mas como é que se diz? Já transitou em julgado? A coisa já foi... ou ainda está em processo? É assim, eu acho que a preocupação é mais no julgamento do rapaz que ia a conduzir, desse meu amigo, do que propriamente do militar da GNR. Mano, tu levaste-te a um palácio, de uma polícia. Eu sei, mano. Tu provocaste o gajo, mandaste-te umas rimas fodidas. Já sei. Baixaste a janela, começaste a mandar rimas fodidas e o gajo não curtiu e pum, deu-te a balada. Foi? Não, não foi bem assim, mas olha, podia ter sido. Foi ocupado e sem planificar, mas ainda está em processo essa situação? Assim, o que está em processo neste momento não é nada que possa vir a afetar o agente que me valeu. Portanto, tem que ser agenhar um culpado e não pode ser um militar. Mas alguém disparou uma bala, não foi o teu amigo que disparou a bala por ele. Enfim, eu não conheço o processo, eu acho isso, pá, extraordinário. Como é que... ou não estás a contar a história toda... Não, 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 a gente não tem nada a esconder. Eu acho que tu até disse a fugir, nem foi fugir. Porque quem ouviu fugir, acho que é uma fuga impossível. Sim, o que nós fazemos foi, nós vimos a operação stop e demos a volta e tentámos fugir. Quando eu digo fugir, é não passar pela operação stop. E pronto, agora, eu não tenho nada a esconder, percebes? E foi por isso que quando eu fui para o tribunal agora no julgamento do meu amigo, eu ia super tranquilo. Porque, opá, eu já fiz muitas asneiras na vida e já tive muito medo de contar quando tiava mais notas ou quando fazia asneiras. Eu não tenho nada a esconder, percebes? É mesmo tudo de verdade e eu não fiz nada de mal. Eu só ia sentado no carro errado, à hora errada, no local errado. É só isso. E pronto, várias pessoas me perguntam isso e diariamente me perguntam isso. Como é que está? E que ele devia morrer e tudo mais. Eu, neste momento, eu só quero mesmo é que isso faça parte do passado. Estou mesmo à espera que agora o julgamento que aconteça, que se finalize, para que eu possa mesmo limpar isso do meu passado, porque eu não quero pensar mais nisso. O importante é, eu neste momento estou aqui neste programa contigo e sou eu que estou a contar a história e não é o Alfa. Se fosse ele a contar-te a história, se calhar era muito bem pior, percebes? Ok, Fábio. Olha, desculpa se estou a tocar num assunto que não... Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Mas é uma curiosidade minha. Queria saber essa história em primeira mão pela tua voz. Agora o que interessa é que estás no stream certo, na altura certa, ok? Para fazeres aquilo que fazes melhor, meu. Vou pedir para... Olha, o teu protetor vai soltar o bit? É isso? É isso mesmo. É que me dá aqueles temas que só tu é que me vais poder dar, não é? Ah, é? Então vamos fazer assim. Eu vou pedir para a malta que está aqui na caixa de comentários do YouTube, começar a soltar temas e eu vou escolher alguns e podes começar exatamente com o Unastream. Ok. É o tema. Ah, eu vi um improviso lá na tua página também. Ah, houve um improviso. Hoje no último improviso da malta houve um gajo do Algarve que não estava muito inspirado, que fez uma rima com galinha. Ah, eu vi. Mas o Rio Pantes foi o meu primeiro. O Rio Pantes também fez. Ah, e antes foi o patrão, que tu conheces. Sei, sei, sei. Eu conheço os dois. O patrão de Coimbra. Bom, então solta aí o bit. Quero ouvir-te, quero ouvir-te. Ok, vamos lá. Pois é. Então qual é o tema? Unastream, não é? Unastream para começar. E tu à espera que a malta dê aí dicas via caixa de comentários do YouTube. Força. Vamos lá. Já está? Ok? Passa. Ah, e o pessoal vai lançando, não é? Já. Ok, vamos ver se está. Ok. A dança me parou? Que não sei essa, viu? Yeah. Ok. Isto era aquela altura em que um gajo pensava que ia entrar e não entrou. Faça a intro, faça a intro. Vamos fazer o striptease. Yeah. O beat já entrou. É o NTS, sabes como é que é, improvisou. Unastream, neste momento, é o tempo certo. NTS, mais um talento nacional descoberto. Abaixo ao volume. NTS, suba a montanha só à procura do gloom. É Setúbal, gajas com grandes peidas, sabes como é que é agora, puto, o que é que faz? De frente para trás, começa a rimar, improvisar, sabes como é que é agora, stream no ar. É Setúbal ou a política de Portugal? O polícia não vai preso, mano, eu até bato mal, vou até em mel, quando eu improviso, tu sabes como é, não é decorado, não está no papel. É um chocapi que dá grande moca, que dá grande moca, também é minha. Não, não posso dizer as neira porque eu estou num programa, não posso dizer as neira senão depois levo da dama. Puto está aqui, só representar água e eu preciso porque já me estou a engasgar. É Aveiro, NTS, sabes o verdadeiro, continuo a te a rimar, freestyle de radeiro. Chora nobe, é imigração, quero água então dá-me um garrafão. É o Alfa, meu produtor, NTS, começa a rimar, sabes a dar-te aquele valor. Talismã, rimo hoje e rimo amanhã, com preto silicone, quem tem silicone é minha irmã. Nananá, porque eu estou a brincar no ringue, eu não sou, eu não sou de Sporting, eu não sou verde, mas não digo qual é a minha cor. Eu sou do Portugal e aí sou do Valor, boneco amarelo, puto continua aqui, tu sabes que eu tenho improviso 100% belo. Olha como é que eu demonstro o meu skill, de frente, do lado, do lado é de perfil. Como é que é, eu estou agora com o Unas, improvisação diretamente das colunas. NTS, puto agora, improvisou para esta merda mano, tu sabes que acabou o Unas stream. Muito bom, mano, como dicas pedidas pelo pessoal do Youtube, eu estava a ver, eu estava a ver que estavas a ver também direto o pessoal a mandar as dicas na caixinha dos comentários. Pá, brilhante, man, brilhante, aquilo que tu fazes é, tu fazes e a malta que faz bem isto, improvisar com dicas mandadas na altura, é extraordinariamente difícil, mano. Eu não sei se tu passas a vida nisto, se te subdicas pelo menos uma hora da tua vida a fazer improviso. É, só faço mesmo isto, quase. Faço porque é uma coisa que podes fazer em qualquer lado, a qualquer altura, nem precisas de falar porque às vezes podes improvisar só mesmo na cabeça, percebes? E foi por isso que eu até na altura comecei a improvisar porque queria escrever, não tinha um papel, não tinha uma caneta e eu no outro dia também disse isso no curto circuito, que não havia telemóveis como há hoje, nem havia tablets, nem nada disso, percebes? Então, não havia canetas nem papéis, uma pessoa ia improvisando e era muito mais fácil. Olha, eu auguro tudo de bom para ti, man. A sério, acho que és um puto com muita pinta, man, com muita atitude, com humildade, com muita genuinidade naquilo que fazes, és muito genuino naquilo que fazes. Obrigado. E, pá, e quer-me parecer que a vida vai-te correr bem, man. Se tivesse essa atitude, seguramente que a vida te vai correr bem. E se eu puder ajudar, pá, isto é para meia dúzia de pessoas, isto é uma cena minha, aqui só na net, mas muito provavelmente vou convidar-te para ir ao antisocial, na Siga Radical. Não sou muito mais pessoas a ver, mas para a Siga Radical, mas do que eu puder ajudar, pá, conta com o meu apoio. Eu acho que tens, pá, tens, mereces mesmo mais destaque e continua. Já agora, Fábio, para fechar, dá-lhe a dica, quem quiser saber mais sobre a tua cena, onde é que pode visitar, presumo que tenhas Facebook, claro, site, diz aí, força. Bem, para bem, quem quiser ver aí no Facebook é facebook.ntsrecarga, o site que neste momento está em construção, mas agora em 2014 já vai para o ar, depois eu vou postá-lo na minha página de Facebook, mas basicamente é isso, quem quiser acompanhar o nosso trabalho, a nossa vida, está tudo a partir da nossa página, NTS Recarga, no Facebook. É só isto. Fábio, muito obrigado, eu já tinha, debaixo de olho há muito tempo, entretanto o teu, não sei se é manager ou se é agente, o xerife. O xerife, eu sei, ele mandou-te uma mensagem, eu sei. Deu uma dica e eu, eu estava só à espera do momento certo e acabou por ser o improviso do Ronaldo, o pretexto para te convidar para falar comigo. Fábio, gostei bem de falar contigo, um abraço aí ao teu produtor e a ver se lanças mais no som como o Mr. O, que um gajo também está à espera. O Mr. O, que é altamente respeitado na comunidade. A gente está em alto sentido que chafarem. Tu sabes, tu sabes. Um abraço, meu, muito obrigado. Tchau, tchau.